Deus seja louvado, xalão, xalão, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe, esse é o tema dessa semana, louvar, 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 louvar e mais louvar. Tem até uma canção que diz, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. É isso, nós vamos fechar o ano louvando a Deus. A direção do Senhor é louve a Deus a semana inteira. Nada de reclamar, nada de ficar triste porque deixou de a conquistar. Último momento do ano, última semana do ano, estamos estudando e orando em cima do último salmo da Bíblia. Salmo 150 que fala sobre o louvor. Bem-vindos à bênção do dia, onde a direção para você receber a sua bênção é você louvar a Deus. Quero agradecer por todos que estão participando, todos que estão realmente recebendo de Deus. Cada feedback, olha você me abençoa demais. Eu quero ser uma bênção para você, mas como você me abençoa de volta? Você me mandando um testemunho, escrevendo alguma coisa. Dez segundinhos ali, você ali fala alguma coisa. Até um pedido de oração para a gente orar por você. Um like que você está dando. Agora o mais importante, é como falar de Jesus para as pessoas. Você podendo falar que esse canal está falando de Jesus. Converse com as pessoas, converse com seus amigos. Fale do canal para que as pessoas possam se engajar nessa oração. Todos que estão inscritos, que Deus abençoe. Você ainda não se inscreveu? Está esperando o quê? Escreve-se logo, vai lá. Vai lá, é rapidinho, não custa nada. Não custa nada. Você que vai ser abençoado. Porque você não vai perder o que Deus está liberando aqui. Que é muitas, muitas palavras poderosas todos os dias. Então como eu estava dizendo, louvor, louvor, louvor. É isso que Deus quer de você. Você está ouvindo a palavra do Senhor. A Bíblia diz que aquele que tem ouvido, ouça. O Espírito diz às igrejas. Mas você está ouvindo o que Deus está falando aqui. É para louvar essa semana. Está bom? Durante o dia inteiro. Faça alguma coisa. Coloque o som para tocar todos os dias dentro da sua casa. Bota o fone de ouvido. Louve todo o tempo. Feche o ano em louvor. Chegamos ao versículo 4. Na verdade, estou lendo versículos 3, 4 e 5. Mais uma vez. O mesmo versículo de ontem, mas uma aplicação diferente. Salmo 150, versículos 3, 4 e 5. O salmista diz, Louve ao som da trombeta. Louve com as arpas e liras. Louve com tamborins e com danças. Louve-no com os instrumentos de corde com flautas. Louve-no com símbolos sonoros. Louve-no com símbolos retumbantes. Cada instrumento tem um som diferente. É impressionante. Você já viu uma orquestra tocando uma sinfonia? É impressionante. Parece que são mais de 70 instrumentos diferentes. Sonhos diferentes. Mas há um casamento dos sonhos. Há um casamento de harmonia, de ritmo. É algo impressionante. É muito belo. Cada um fazendo a sua função. Cada um aparecendo na hora certa. O salmista está dizendo assim, Olha, nós temos que louvar. Nós temos que engrandecer a Deus pelas coisas que Ele faz. Nós temos que agradecer a Deus. Ele até diz assim, Olha, todos que estão no céu, louvem. Todos que estão na terra, adorem. Todo mundo deve se envolver nesse louvor a Deus. Porque quem aqui pode levantar a mão? Você concorda que Deus merece? Se você concorda, levanta a mão e diga assim, Deus merece o meu louvor. Diga de novo, Deus merece o meu louvor. Pois bem. Então vamos louvar. Agora, a aplicação de ontem foi os instrumentos que são usados pelas mãos. Normalmente você usa as mãos para tocar. Como dedilhar, uma harpa, tocar uma trombeta, tocar uma flauta. E a aplicação que o Senhor nos deu ontem foi, Use as suas mãos para glorificar a Deus. Use as suas mãos. Talvez alguém diga, Ah, pastor, esse versículo não se aplica para mim porque eu não sei tocar, não sou músico. Mas não é só isso. Não é só aprenda o instrumento para você poder louvar a Deus. Não. Use as suas mãos. Use as suas mãos que o seu trabalho seja para a glória de Deus. E hoje a aplicação é, Use o seu talento para Deus. Porque os instrumentos aqui falam de talento. E tem aqui uma parte que diz assim, Que não tem nem instrumento. Louve a Deus com danças. Você tem o talento de dançar? Eu não tenho. Não quero nem me arriscar. Eu fico chateado quando tem alguma situação Que a aposta me bota para querer fazer um passozinho, Porque eu sou desengonçado. Não acerto um passo sequer. Quer dizer, para eu louvar a Deus com danças vai ficar complicado. Mas tem outros talentos que Deus me deu. E eu preciso usar o meu talento para a glória de Deus. Como está o seu talento? Qual é o seu talento? Ou você está lento? Pegou ou não pegou? Você está lento em louvar a Deus com tanta lentidão? Ou você está usando o seu talento para a glória do Senhor? Ah, pastor, eu acho que eu não tenho talento. Não, tem sim. Todo ser humano tem um talento, ué. Todos. Inclusive, eu estava vendo um artigo aqui Que dizem que são 35 talentos que são reconhecidos. Mas eu não vou ler 35 talentos. Mas só para você ter uma ideia. Talento musical, como está aqui no Salmo. Talento esportivo. Talento criativo. Talento na gestão de liderança. Talento organizacional. Tem gente que é muito bom para organizar as coisas. Talento de gastronomia. Não é verdade? Tem gente que sabe cozinhar como é maravilha. Talento na área de vendas. Talento como empreendedor. Talento em administrar finanças. Quem sabe eu recebo isso aí. Talvez você está precisando desse. Talento na gestão de investimentos. Talento em matemática. Talento em idiomas. Mas é verdade, conheço pessoas que aprendem idiomas com facilidade. Talento para ensinar. Pessoalmente acredito que Deus me deu esse dom. Muita gente fala a respeito disso e testifica sobre esse talento. Talento para escrever. Talento para dançar. Tem muita coisa. Talento para comunicar. Ou seja, qual é o seu talento? Use o seu talento para o louvor a Deus. Deus te deu isso. Você nasceu, bebezinho, bebezinho, lá no ventre da sua mãe. Deus já colocou um talento, uma habilidade natural para você. Existem habilidades que as pessoas precisam aprender, se esforçar. Para aprender. Eu não sei pintar, mas a pessoa vai para a escola de pintura. Mas mais para uma terapia do que mais que eu tenho um dom daquilo. Mas tem gente que nunca vai para uma escola de pintura e pega um papel, uma caneta ou um pincel e faz uma maravilha. É um dom natural. Todos têm. Agora, receba essa palavra aqui. Use o seu talento para louvar a Deus. Como, pastor? Vou dar um exemplo. Seu talento é cozinhar? Mais ou menos, pastor. Mas eu sei fazer um bolinho de fubá que ninguém faz igual. Pois então, bem. Estou falando com você. Preste bem atenção. Talvez o seu talento é fazer um bolo de fubá. Pastor, como é que o meu bolo de fubá pode louvar a Deus? Você faz um bolo desse e surpreende o seu vizinho. E você vai lá e dá de presente para um vizinho seu. Diz, olha, sentindo o coração, te dá esse bolinho aqui de fubá, que é uma coisa que Deus me ensinou a fazer. E é só uma mensagem que Deus está dizendo que Ele lembrou de você. Que Deus ama a sua vida. Você já parou para pensar? Quão impactante seria isso? Você tem um talento de consertar carro, uma habilidade para entender sobre motorização. Aí tem um cara lá, no meio da rua, lá, debaixo do motor, sem entender nada do que fazer. Aí você tem um talento, você não vai cobrar nada. Você vai ajudar, vai compartilhar conhecimento. Use o seu talento. Qual é o seu talento? É dançar? Então, dance. Dance para o Senhor. Dance em alguma festa. Diz assim, essa dança aqui eu quero fazer para Jesus. Eu quero ensinar alguém aqui a dançar. Não sei o que você pode fazer. Mas use o seu talento para abençoar alguém. E ao você abençoar alguém com o seu talento, diga, isso aqui vem de Deus. Deus me deu esse talento. E através desse talento há uma mensagem de Deus para você. Você é muito querido. Você é muito especial. E aplica o seu talento em uma mensagem que Deus quer te oferecer. Fez sentido ou não? Quero lhe dar essa tarefa. Mais ainda, eu quero lhe dar esse desafio. Entre hoje e amanhã. Use o seu talento. Você não tem só um. Pesquisa-se e dizem que as pessoas têm pelo menos cinco talentos diferentes. Nesses 35, pelo menos cinco as pessoas têm. No mínimo. Então, dentre os talentos que você tem. Entre hoje e amanhã. Use o talento para abençoar uma pessoa. quem sabe um total desconhecido, quem sabe um vizinho, quem sabe alguém da sua casa. E deixa Deus ser glorificado. E ao você ser um instrumento, dê uma mensagem, um recado da parte do Senhor. Quem pode levantar as mãos comigo. E agradecer a Deus pelos talentos que Ele te deu. E você também dizer, Senhor, eu não vou ser mais lento. Eu estou lento, mas agora eu quero usar meu talento para o Senhor. Diga, Pai, obrigado. Porque é fato. O Senhor me deu habilidades naturais. O Senhor me deu facilidade de fazer algumas coisas. Eu quero hoje reconhecer isso. Que isso vem de Ti. Eu quero agradecer porque o Senhor me deu isso por uma razão. tem um propósito. Por que eu nasci com essa habilidade de cozinhar, de fazer um bolo, de poder cantar, com a habilidade de ensinar, uma habilidade de tantas habilidades diferentes, de jogar bola, de ser um atleta. Senhor, eu reconheço que o Senhor me deu isso de forma natural. Tu és o meu Criador. Diga isso. Olha comigo. Tu és o meu Criador. E quando eu fui criado no ventre da minha mãe, o Senhor colocou dentro de mim habilidades naturais. E eu quero usar o meu talento para o Teu louvor. Eu quero usar o meu talento para o Teu louvor. Meu talento não pode ficar enterrado. Meu talento não pode ficar em desuso. Não. Eu quero colocar não só hoje ou amanhã, mas por toda a minha vida. cada semana poder usar esse talento para o louvor do Teu nome, abençoando pessoas. Eu recebo essa missão. Eu recebo essa tarefa, Senhor, para que no final o Teu nome seja glorificado. Amém, amém. Estenda suas mãos agora em direção à tela. E eu quero transferir sobre a sua vida a graça de Deus, a ousadia do Senhor, o amor de Deus aos perdidos. Eu quero transferir e abençoar você e declarar e profetizar. Você será muito usado por Deus. Você será muito usado pelo Senhor. Deus criou você de forma perfeita. Você é perfeito para o seu propósito. Você é perfeito para a missão que Deus tem para você. Não para o outro, mas para você. O propósito que Deus tem para você. Deus te deu habilidades. E eu declaro agora, invista. Invista nessa habilidade. Seja ainda melhor. Você tem um talento natural, a palavra do Senhor é invista, para você especializar. Seja um especialista nesse talento. E use isso para ajudar pessoas. Use isso para abençoar vidas. Eu declaro agora seu ministério ampliando, sua influência aumentando, sua liderança despontando. Eu abençoo você agora em nome de Jesus. Quem sabe esse talento se torne um ministério. Quem sabe esse talento se torne uma grande oportunidade profissional para a sua vida. Mas a sua motivação maior é que seu talento é para ajudar pessoas. E seu talento é para dar glória ao nome do Senhor. Em nome de Jesus. Quem recebe isso, diga amém. Amém, amém. Queridos, esse é o propósito desse projeto aqui. Esse projeto aqui existe para quê? Para dar um decreto, um norte para o seu dia. E hoje, você recebeu uma direção de Deus. Que tremendo. As orações, todas as orações são boas. Mas as orações que a gente está fazendo aqui são as orações da palavra. Estamos orando em cima do que está escrito. É outro nível. É outro nível. E eu quero louvar a Deus por você estar aqui. Por favor, mais uma vez eu te peço. Espalha geral. Pega esse link. Passa no WhatsApp. Espalha para os seus amigos. Converse sobre o canal com as pessoas perto de você. Tira dez segundinhos. Escreve aqui rapidinho. Uma palavra aqui de bênção ou um pedido de oração. E dê um like. Tá bom? Assim, essa oração vai chegar a mais pessoas. Em nome de Jesus. Eu te agradeço pela sua participação. Tá bom? Deus te abençoe. Te amo no amor de Jesus. Beijos e bênçãos para todos. Shalom.